Passa todo cheirosinho, me deixando molhadinha Se eu sento pro sex love, nem o Gidaj me tira de cima Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode, 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 fode Ele fode, 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 fode Agora deixa que eu vou por cima Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode, 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 fode Ele passa o todo cheirosinho, me deixando molhadinha Seu santo pro sex love, nem o que dá as mentiras de cima Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode, 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 fode Ele fode, 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 fode Ele fode, 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 fode Ele fode, 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 fode Agora deixa que eu vou por cima Agora deixa que eu vou por cima Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode, 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 fode Ele fode, 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 fode Ele fode, 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 fode